Música Ora então pessoal sejam bem vindos ao episódio 7 de Tomb Raider Vamos então para mais um episódio de Lara Croft e as suas aventuras Estamos aqui então no mesmo sítio após a morte de Roth Vamos ver o que é que vamos fazer por aqui Ora temos de ir para aquele local Pontos de interesse revelados no mapa Está aqui então O que é isto? Uma relíquia E a floresta da terra Ah uma Lara não te stresses Olha aí qualquer coisa Mais aqui Coisitas boas para apanhar Temos então aqui o helicóptero que despenhou Conosco Apanhamos aqui mais uns fragmentos Continuamos então a nossa missão Nossa quest Inspirando Instinto de sobrevivência Deve-o Para seguirmos o nosso caminho Pessoal Ora Ora A Lara diz para andarmos caladinhos Não, está muito escuro. Poder estar em qualquer lugar. Estão seguro de que eles estão aqui? Talvez eu não sei. Estão seguro de que eles estão aqui? Talvez eu não sei. Ei, se você está escondido, saiba-se. Mostra-se! É melhor deixar agora, antes que os filhos te encontram! Já fostes, não é? Sabes disso? Onde está o outro? Onde está o outro? Onde está o outro, belhote? Deixa-me ver se ninguém me vê. Tira o extinto. Está a ver qualquer coisa, não? Vamos então definir X. Onde está o outro? Onde está o outro? Aqui o corpo do gajo. Está aí mais uma lanterna. Que este já era. Vamos ver se os apanhamos a todos de costas. Ora... Aqui na zona... Se calhar que está ali mais um, não? Vamos lá então buscar pessoal! Mora pessoal! Mora pessoal! Logo curso! Oi, oi, oi! Estás aí, é? Ah, mas está ali muito mais gente. Um tiro daqui acima. Ah, está ali um velhote! Tau! Escondido. Um tiro. Escondido. Não, não há ninguém! Não há ninguém! Não há ninguém! Tô to ofendo! Porta! Não, nada. Tem que continuar olhando. Na loucura. Primeiro que vem aqui a espreitar, leva a começar até pelos bases. É já este, olha. Já foi. Próximo balhote, é este. Tumba. Ninguém viu, olha. Tumba. Falta ali um. Está ali mais refundido, mas vou tomar a lanterna de longe. Vamos ver se vai meter maravilha. Já foi. Tudo está aqui. Dá jeito. Escozemos lá. Mais aqui. Umas relíquias. Aqui não me parece que haja nada. Ah, tem mais um. Oh, balhote. Por pouco. Como canavas. É este mesmo a sniper, queres ver? Falhei. Tumba. Mesmo a sniper. Isto é o quê? É um acampamento, sim senhora. Pronto. O que interessa é que temos mais um acampamento. Aqui em cima. Há algum caramelo? Está aqui. Há um acampamento que foi enviado para o monestero. Há muitos soldados mortos. Não! Puxa! 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 Isto não dá para ser... Fenex Fire. Há campeão. Pelou Vitch. Bem, recorte a arca e flecha. Que loucura, arca e flecha. E vamos ver então por onde é que a área tem de seguir. A princípio será por ali digo eu. Assinto Finex, deixa-me lá ver. Ok, acampamento. O que é isto? Tesouro GPS, já para aqui a relíquia. Que se lixa a relíquia. Vamos buscar o que é para aqui para a zona. Já teve aqui uma coisa para reventar. Parece-me bem. Da cá, da cá. Escozei-me lá. Agora. Mais uns gachos para eu fanar. Diz que há aqui um ponto de interesse. Que é... Um tesouro, aqui um lado esquerdo. Há algures para o lado esquerdo? Há aqui um tesouro. Está ali em cima, caso claro. Ia ser num sentido fácil acesso, claro. Está ali em cima a ver. Isto é um ponto de interesse. Eu aguço a coxa e não chego lá. Cetitas e tal. O que é que há aqui mais? Mais nada. Mais cetitas. Já estou cheia de cetitas. Já estou cheia de cetitas. Isto. Não. Não me parece. Então, não sei quantos. Não, isto não tem interesse. Para a história aqui deste capítulo. Parece que não tinha interesse. Que a gente quere-se ir para Bingo. E será então... Estou meio perdido. Mas deve ser para aquele sitio. Vou só buscar aqui esta casita. Vê o que é que há aqui para dentro. Para ver se não me esqueci de nada. Ora. Mais um diário. Muitas cetas. Relíquios também. Relíquios, peço desculpa. Fragmentos também. A pular. A correr e a saltar. Ali à frente. Tempos. Então... Uma porta para abrir. Está sendo a zero. E zonkens. Ape de sesamo. Coisinha boa. Que empenro. Mas já foi. Mais fragmentos. E mais nada aqui. Vamos então seguir. Para... O nosso caminho. Seguir o nosso caminho. Exato. Aqui para a ponte. Acima é partida. Reventar esta porta. Na loucura. O que é que há para aqui? Temos um puzzle. Dos vistos. Lobos. Lobos. Toma. Dá-me a impressão que eles estão a... A criar lobos em cativeiro. Vou a limpar desaceba todos. Meus amigos. Um bom lobo para mim é um lobo morto. Morre lá que eles mordem. Está? Oi? Está algum vivo ainda? Estou a ver, mas não estou a vê-lo. Estás aqui malandro. Bobby, toma. Ele é malandro. Bem, isto dá-me a impressão que eu tenho de trepar para aqui. E algo me diz que eu tenho de puxar isto. Não é? Espera é que é? Isto de rodar e eu pular assim? Não. Acho que era tipo assim. Algo assim do género. Não é? Olhe aí. Puxa bebé. Bate com força. E agora vamos balote. Saltar assim e saltar fimba. Facile-me. Ora. Toma. Fragmentos que é bem bom. Quentinhos. Aqui para a malta. Fragmentos. Até se estou balalhote. Siga. Para que lado? Pessoal. Direito à esquerda. Esquerda, não é? Parece-me que sim. Agachaditos. A ver se não escorremos e mandamos um tralho. Pesquizito. Seguimos então aqui para este tunelzito. Uma campada de morcegos aqui para a frente. Dá-me uma ideia que se eu saio daqui para algum motivo é, vamos então aqui buscar, o que é que há por aqui, umas cavaritas, não me cheira que seja por aqui, temos dia mesmo atrás dos morcegos, pelos vistos eles querem que a gente vá para a rua, já está aqui solzito, já vejo aqui a luz do dia, chegámos então outra vez novamente à favela, exato, temos de continuar então o nosso caminho pela favela, bora, falhei, pimba, chapão na água, toma lá, chapão, é o que dá, é o que dá, é o que dá meus amigos, não se ter cuidado de um gacho, em vez de deslizar a corda, manda chapão, oi, Alex, o Alex está a falar comigo, o Alex diz que o barco acharam a praia, o barco está em muito mais condições, a ver se conseguem metê-lo a bombar, isto é alto, hein, calma, vê se a gente não cai por aqui, em princípio não vamos apanhar aqui ninguém, digo eu, assim de repente, não é, já matámos mais mais uns que o caraças, por isso não vai aparecer mais ninguém, quero uma viagem tranquila até à praia, vá pessoal, com tranquilidade, nos trincas, bem, dá-me ideia que, não é, vou aproveitar isto, não é, ó, então não, só está de frente, porque isto de lado, não, exato, um metralheiro na mão, não vai aparecer alguma cena, não é, estamos no teleférico, diz aqui ele, a caminho da praia, a caminho da praia, a Alex disse que você está no seu caminho. Eu deveria estar lá em breve. Eu deveria estar lá em breve. O que está acontecendo? Eu não acho que podemos deixar esta ilha. Algo está nos deixando aqui, temos que voltar para a ilha. Você é certeza? Dessa, eu preciso fazer isso para você por agora. Eu vou ajudar a Reis a arrumar o barco, mas então vou levar-a para a ilha. Lala, eu não acho que vou ajudar a Reis a arranjar o barco. Tudo bem? Tenha cuidado. Sam me diz para termos cuidado. Um pouquinho mais rápido, regrupo com os outros sobreviventes. Que sobra, não! Tại assim... É o maldito! Me pareceu. Isto tinha de haver algum motivo não é? Ficámos encravados ali e agora temos de descer a manípolis. Onde é que eu vou descer? Abelhote. Bolitas não precisa desabrigado. Será que temos de trepar não é? Tem de descer não é? Ela está aqui! Vai! Vai! Use a linha! Já sabia! Vou mesmo com a seara. Toma! Incha para checo. Toma na cabeça. E aí! Falei! Tome! Arde aí! On Fire, toma! Ah! Falhei! Ah! Falhei! Este, já era. Estás a partir de tudo velhote. Esta foi para o lado. Na testa. Toma! Há espaço, pá! Há espaço! Ai! Rasparta do... O que é isto? Acho que está para explodir. Mas não tem interesse. Não tem interesse nenhum explodir em cima de mim. Acabaram-se machetas. Vou meter a metralha. Não tem interesse. Não tem interesse. Isto sim é interesse. Que zarolho, meus amigos! Agora sim! Este fica já... Ah não! Toma! Na cabeça! Na testa! Reloads it! Toma! Estes gás estão com uma sorte. Uma vaquita. Outro a contar. Olha só! Já foi! Espera! Pronto. Já sabia! Isto era bom demais! Estava a viá-los! Tirei a vida para outros! Agora você morre! Ai, teremos isto aqui! Vai, não? Avance! Lara, trepa! Eita, cê! Caralho! Boa! Já estava! Stop! A única coisa vai cair! Por favor! Power! Help! Sobe, sobe! E pronto! Estamos mais suditos, é? Sim, sim! E lá se foi a Lara! Tadita! Levou tiros no trombelo! Pá! Mas vamos fazer o mesmo erro! Ai! E o belhote parque rudo! Ai, ai, ai! Ai, as minhas costas! Uau, uau, uau! Belhote! Agarra-te a bala! Não é uma vez! Tio! Não! É! Ei! Não! 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 Opa, desliga para aqui, é o que ele diz. Uma loucura. Espetáculo! Folha aí! Missão não superada! Vá, desliza lá. Exato. Pensei agora que eu sei acertar. Ah, boa. Tá limpo. Oh, 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 oh! Espera! Malhote! Vixe, Jesus! Salta para aqui, exato. Água, abelhote. Uou! Se te afogas, chavala. Depois disto tudo, se te afogas... Se te afogas, eu mate. Penso que a parte pior já foi, não é? Exato. Uma coisa me diz que os outros encontram um caminho mais fácil. Pois, obrigada, Lara. Lara diz que pensa que os outros fizeram um caminho muito mais fácil. Obrigado. Gente, somos sempre os agarrados. Ora, estamos na praia. Vamos apanhar uns banhos de sol. Onde estão eles? Antes de mais apanhar os fragmentos, dá sempre jeito. Nunca se sabe. Ora, onde é que eles estão? Eles estão ali para a frente, não é? E aqui para o lado dá alguma coisa. Qualquer coisa. É como eu sou, meus amigos. Tenho de ir buscar. Um grande a fail da minha parte. Isto dá para saltar ou não? Não dá. Não dá. Não dá. Tem uma espinha. Tem uma espinha. Ora, então... Já sabem que eu tenho de ir ali buscar aquilo. Tudo que brilha. Ora, boa. Então, como é que eu vou para ali para cima, velhote? Está, está a graste. É que eu vou curtir para ali para cima. Arranca. Ora, então... Onde é que era? Era para ali e tal. E o camandro? Não me parece. Pois, dá-me a ideia que é para o outro lado. Ora, agora vou deixar ficar aquela. Nem parece meu. Mas vou deixar ficar. É que há alguma coisa. Vamos buscar para aqui então. Ui, tão bom. Ui, que cá bom. Trispar, trispar, trispar. O que é isto? O que é que estamos aqui a fanar? Ladra túmulos. É um desafio. Isto não interessa. Para ganhar XP. Tínhamos de roubar 5 túmulos. Isto todo jogo tem de dar alguns desafios assim por caminho. Que eu sou muito de talão. E não os faço. Não consigo superá-los. Para isso. Quem tiver paciência depois. Depois de terminar o jogo. Faça os desafios. Que é sempre interessante. Ora. Ui. Estou a ver o barco que não me pega. 2 de 5. Vai ser que há um ali do outro lado. Mas pronto. Vamos então ver para aqui. Mais umas reliquias. Não. Mais uns fragmentos. Umas balitas. Dá sempre jeito. Vou atraspar isto. Não dá. Não me dá. Ela não faz parkour. Um tanque. Interessante. E agora? Estamos onde? É para ir para a frente. O que é isto? Vamos lá ver as setitas. Não tenho setitas. Não tenho setitas. Não tenho setitas. O que é aquilo? Um bicho qualquer. Oh. É já. Mãos ao alto. Já foste. Não foi. Ih. Ih. Um bicho é prova de bala. Temos javali para o jantar. Já apanhei uma seta. Acho eu. Imba. Na boca. Ah. Tendo a mortais. E o canário. Bem. Vou primeiro ali ver o que eles querem. E depois sim. Vou ao acampamento. Está de ser. Mas essa pequena não pega? Tem gasolina? Sam. Estou aqui. Laura. Estou bem. Seja desculpada por isso. Sim. Onde estou? Estou indo para a espécie de Endurance. Isso é como o de Rays. Agora vou jogar o John. Oxa, velhote! Ai! Está pesadito! Bora! Não dá! Pesado como o canário. Podemos levantar mais facilmente com algum tipo de bloco e tacel. Devemos, por exemplo, alguma tipo de roldana. Deve ser capaz de fazer uma de uma de uma de uma de uma polícia. Talvez haverá alguém com aquele rigging que podemos usar. Vamos ver a ela. Agora, se cuidado Laura. Vou ver se posso chegar por aqui. Ok. Tudo bem. Vamos ver se posso chegar por aqui neste episódio. Vamos ver se posso chegar por aqui. Vamos ver se posso chegar por aqui. Ok. Vamos ver se há alguma habilidade para utilizar. Temos Sra. Cartografia. Cá está. A dominar. Está dominada. E o que é que há aqui mais? Vamos ver se temos aqui alguma coisa para rifle. Olha boa. Não era bem isto que eu queria. Aquilo disse. Aquilo disse alguma coisa para rifle. Vamos ver. Arca e flechas. Máximo. Glaçadeira. Máximo. Rifle máximo. Tanto é no máximo. Pistola no máximo. Exato. Pronto. Pronto pessoal. Vamos chegar por aqui neste episódio. Vamos deixar então o próximo episódio. Para irmos ali buscar. Que é que há ali naquela. Naquele barco. Abandonado. Espero que tenham gostado deste episódio. E deixem os vossos comentários. Sugestões para vídeos. O gostezinho da praxe. E para quem não se subscreveu ainda. Que se subscreva. Deixemos então o próximo episódio. O oitavo. Para a semana. Xau xau pessoal. Fui.